Música Bonitas, tudo bom com vocês? Gente, eu tenho um babado hoje pra contar pra vocês O lançamento da Alize Hair, que é essa máscara pérola super hidratação Mas tem um detalhezinho diferente nela, ela é verde Ela é um matizador verde Pois é, eu já usei Só que antes de falar sobre ela, mostrar mais sobre esse resultado maravilhoso aqui no meu cabelo Eu vou mostrar o antes, como estava meu cabelo antes A aplicação, e depois eu volto aqui pra gente conversar, tá bom? Me aguardo que eu já volto, tá? Então meninas, vou mostrar pra vocês este matizador pérola da Alize Hair Ele é uma hiper hidratação, efeito perolado, tá? E a cor dele é verde Mas primeiro eu vou lavar meu cabelo e volto aqui pra aplicar junto com vocês Então, meu cabelo já tem mais de uma semana que eu não estou matizando, tá? E o que que tá acontecendo? Ele quase não tá oxidando Oxidando muito pouco, tá vendo? Muito pouco, não tá ficando muito laranja Mas ele perde aquele efeito platinadinho, bem clarinho, sabe? Bem branco e meio perolado Ele puxa um pouco pro dourado Vou tentar mostrar pra vocês a diferença do matizador Bom, por um lado é bom, né? Que o cabelo não tá oxidando Por outro lado é difícil pra testar os matizadores Pra mostrar o efeito do antes e depois, né? Mas vou ali lavar o cabelo e volto já O cabelo já está lavadinho, tá? Eu desembaracei ele antes Pra conseguir espalhar melhor o produto, né? E bora mostrar pra vocês a cor deste matizador da Alize Ré Preparadas para a novidade? Então, bora lá Tcharam! O negócio é verde Cheiro? Tem cheirinho de maçã verde, gente Então, eu vou explicar depois mais pra frente Como funciona o matizador verde, tá? Eu agora só vou aplicar e mostrar pra vocês Eu já testei, óbvio, antes Umas três vezes E no meu cabelo Quatro minutinhos é o suficiente, tá? Três, quatro minutinhos Olha isso Gente Cabelo, eu vou virar o Hulk Bom, bora lá Bora lá testar Olha isso Olha a cor Será que eu vou virar o Hulk? Meu Deus E aí? Estão com coragem de testar esse matizador? Será que eu vou ficar com o cabelo verde? Será que eu vou... Dessa vez, em vez de ficar azul, né? Tipo uma esmurfete Eu vou virar o Hulk Olha isso Ah! Eu vou... É que aqui fora do chuveiro Eu não consigo espalhar muito, sabe? Eu gosto mais de fazer isso dentro do chuveiro Para agir três minutinhos Esse cabelo verde Ah! Fui Voltei, meninas Estou no mesmo lugar pra começar o vídeo Na mesma luz, tudo igual Pra vocês verem A diferença que deu Desse matizador Olha Realmente Ele deu aquela quebradinha Naquele... Naquelas nuances mais douradinhas, né? É... Aqui em cima Deu uma matizada também Deixa eu tentar ficar quietinha Porque senão a luz atrapalha Assim Olha Ficou perolado Mesmo Olha como ativou o tom pérola As partes que tem as mechas mais douradinhas Não matiza muito, tá? Dá uma leve melhorada Tá vendo? Olha, eu tenho umas mechinhas douradas aqui Ele não mexe muito Eu vou explicar direitinho pra vocês Como é que funciona o verde, tá? Mas no geral, olha Na parte clara A cor ficou bem bonita Eu só lavei e sequei, tá? Não fiz mais nada Ó Assim Tá muito feio lá no banheiro, né? Então Eu não quis gravar logo de cara aqui na sala Porque eu tenho um problema Com a minha janela Que a janela é verde O vidro é verde Eu tenho uma lona azul Aqui na garagem Então tudo isso reflete uma luz diferente E acaba às vezes influenciando Às vezes Hoje não tá muito Mas às vezes deixa meio esverdeado Mas até que tá bem próxima A cor que tá mesmo Olha Mas se vocês olharem Dá uns reflexos meio esverdeado Mas é da luz da minha janela, tá? Então, gente Primeira coisa que eu quero falar É da hidratação desse produto Eu tô chocada Olha, eu lavei com shampoo Passei a máscara, né? Mascarazinha Pérola Tá? Da Alize Hair Deixei quase 5 minutos, tá? Eu já havia testado antes E... O cabelo tá uma seda Eu só lavei e sequei com secador, gente Olha isso Olha o balanço desse cabelo Olha a cor Não, realmente Se vocês olharem no início do vídeo Ele não tava tão oxidado Mas Estava Com umas nuances Mais douradinhas, né? Ele pede esse Esse tom branquinho, né? Quando você não matiza Não ficou nada cinza Realmente Não deixa cinza Nem poderia, né? Porque o verde não Não tem como deixar o cabelo cinza Puxa mesmo pro pérola, tá? É um peroladinho mesmo E vamos falar mais do produto Bom Aqui na embalagem eu venho dizendo assim Máscara pérola Hiperhidratação Brilho intenso Ação ultra rápida Combate a queda dos fios Matizador 3D Efeito perolado Extrato de maçã verde Ação antioxidante E contém vitamina C, tá? A composição Eu não olhei ainda Se é liberada pra lopu Mas eu já vou olhar E já falo pra vocês, tá? Bom, como vocês viram Ele é um verde Um verde Não é aquele verde vivo, né? Um verde escuro Bem fechado E tem cheirinho de maçã verde E o cabelo fica Com um leve cheiro de maçã verde, gente Nossa, é muito bom Olha, eu tô Dá licença, tá? Que eu tô namorando meu cabelo Porque fazia tempo Que eu não via meu cabelo tão hidratado, gente Olha isso Eu só lavei e sequei esse cabelo Olha só Olha como tá soltinho Gente do céu Pode Talvez assim Não é uma matização Bah, potente Mas o efeito da hidratação É sensacional Bom Deixa eu explicar sobre a matização Por que matizador verde? Então Eu vou colocar aqui do ladinho pra vocês A estrela de Oswald Que é uma estrela que mostra Que cor matiza qual cor Quem é loira talvez já saiba Que a gente tem matizadores roxos E matizadores azuis A cor roxa matiza tons amarelos A cor azul matiza tons laranjas Tipo, se você usar um matizador azul Num cabelo muito amarelo Pode resultar em verde Quem nunca aí ficou com o cabelo verde Por causa da piscina Um monte de gente, né? Geralmente loira sofre com isso E qual é a dica pra gente matizar um cabelo quando fica verde? Usar alguma coisa no tom avermelhado Por quê? O vermelho matiza o verde E o verde Com certeza matiza o vermelho, né? Só que no caso meu cabelo não tem vermelho E nesses tons mais laranjinhas Nesses tons levemente douradinhos Ele tem um quê de vermelho, né? O laranja ele tem um pouquinho de pigmento vermelho E esse verde vai agir nisso Na parte clarinha Que tá quase branquinha Que tá amarelinha Ele vai dar um efeito perolado É um mistério É difícil explicar O matizador verde Porque não tem muito no mercado São pouquíssimos Que são verde Mas é mais ou menos isso O verde matiza o vermelho O vermelho matiza o verde Então ele vai funcionar assim Ah, mas um cabelo muito laranja Ele vai funcionar? Não, não vai Aí você teria que usar um matizador azul, tá? No meu ele tem umas nuancesinhas laranja Mas são umas nuances muito clarinhas Meu cabelo já tá acima de um 10 Tá um loiro muito claro Então qualquer coisa que eu passar aqui Ele vai matizar fácil, tá? Eu diria então que esse matizador Ele é perfeito pra cabelos bem clarinhos, tá? Que não querem um efeito cinza Que querem deixar o loiro perolado No meu ficou muito pérola mesmo Olha gente, pérola total Sabe a cor que ficou? Quando eu faço banho de brilho com tinta Que fica um tom bem peroladinho, sabe? Nada de cinza, não mancha Não tem uma mechinha verde no cabelo Eu diria que ele vai funcionar melhor Num cabelo bem claro, tá? Ele não vai ter a potência De matizar um cabelo muito dourado Mas num cabelo claro Gente, se você tem um cabelo já platinado Tá clarinho E você quer dar uma perolada nele Esse aqui pode se jogar Porque vocês viram que eu passei puro Deixei cinco minutos Não manchou nada E a hidratação desse produto é absurda Gente do céu Olha esse cabelo Olha como ele tá macio Olha como ele tá sedoso Olha isso Olha Parece que eu fiz um baita tratamento E fiz, né? Porque o produto hidrata Como diz lá Ele é uma hiper hidratação E realmente hidrata E como ele não mancha o cabelo Você consegue deixar cinco minutos Que é um efeito mínimo, né? Pra tratar um cabelo Super mega aprovado Gente do céu Eu vou falar mais sobre ele A composição E... Deixar tudo lá no blog pra vocês, tá? Ele é liberado, tá? Pra loiro e no pool Não tem silicone Não tem parafina Não tem nada A composição dele é bem simples É pequenininha, tá? Não tem muita coisa E... Realmente Eu diria que é uma máscara De hiper hidratação, tá? Que de quebra galho Ainda dá uma matizadinha E deixa um olho perolado no cabelo, gente Muito, muito aprovado Estou apaixonada pelo resultado dele No meu cabelo, hein? A Lizzy Hair Arrasando mais uma vez Com esse lançamento, tá? Como eu já disse, hein, meninas Se o cabelo tiver muito laranja Um tom abaixo de nove Não só esse Como os outros matizadores Também não vão dar resultado, tá? O cabelo pra matizar Ele precisa estar um tomzinho Acima do nove Um loiro claro Um loiro não muito laranja Porque aí nesse caso Você tem que descolorir Clarear esse cabelo E aí sim conseguir usar um matizador Que aí ele vai fazer efeito Acho que não precisa falar muito, né? O resultado do depois Tá aqui dizendo tudo Super mega Aprovado Babado Confusão e gritaria Matizador verde Não virei o Hulk Não fiquei brava Não rasguei a roupa Pelo contrário Estou super apaixonada, viu? E é isso aí Mais detalhes lá no blog Eu vou deixar a resinha Pontinha pra vocês Espero que tenham gostado Dessa super novidade Matizador verde Da Alize Hair Máscara Pérola Quem gostou Dá um curtir E por hoje é só Beijocas E tchau, tchau 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 Tchau